A paz do Senhor, queridos, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, no terceiro dia dessa campanha de oração, 21 dias de Ana, e hoje nós vamos estar já entrando em oração, para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por muitas coisas que nós iremos receber nas bênçãos que vêm da parte do Senhor. Peço desde já para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like, curtida, e a gente não está mudando o conteúdo do canal, pelo contrário, a gente estamos adquirindo mais espaço para o que realmente importa aqui no canal, que é a nossa vida, então quando a gente está em propósito de tudo, a gente procura pôr aqui no canal, tá bom? Então, fique-se à vontade. Ah Pri, eu não sou cristão, não gosto de vídeo de oração, temos outros vídeos aqui no canal, aqui na plataforma a gente estamos abertos para ter uma vida, em relação à espiritualidade e também no nosso cotidiano, que logo nós vamos estar postando vídeo também aqui, tá bom? Então, nessa campanha, 6 horas da tarde, vamos estar durante 21 dias colocando vídeo, porém vai ter os outros vídeos que vou colocar um pouquinho mais cedo, 1 hora da tarde, por aí, que é o cotidiano do dia a dia, tá bom? Simplesmente estamos fazendo esse propósito, porque o Senhor deu com o nosso coração, e a gente precisa ter contato com o Senhor, buscar o Senhor, né? Então, vamos já deixar a meditação da nossa campanha para iniciarmos a oração, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículos 26 e 27, que diz o tema Nasce Samuel e é consagrado a Deus Queridos, durante esses 21 dias, nós vamos estar lendo essa meditação que Ana fez, quando foi entregar Samuel para o sarcedote Eli, Para que ali ele fosse consagrado e ficar no templo para se tornar um homem temente a Deus, tá bom? Então, que as nossas predições venham a ser consagradas a Deus, independente se for questão do ventre, questão de ser mãe ou ser pai, independente se é essa situação, Mas que tudo que nós formos fazer, nós venha consagrar a Deus, para que o nome dele venha ser glorificado na nossa vida, e tudo aquilo que a gente pôr às mãos, o Senhor venha abençoar, tá bom? Vamos orar ao nosso Deus Soberano Deus e Eterno Pai, neste momento, Senhor, já estamos aqui, mais um dia desta campanha, te pedindo perdão por nossos pecados, falhas, transgressões, iniquidades, Senhor O Senhor conhece a nossa vida, meu Deus, meu Pai, e a intimidade no qual pedimos para Ti, Senhor, meu Deus, meu Pai, perdão por tudo que temos feito, porque somos seres humanos E a Tua Palavra, Senhor, nos traz, meu Deus, meu Pai, refrigério em dizer que se não fossem as Tuas misericórdias, nós já seríamos consumidos, mas o Seu amor por nós é imensurável, não tem valor em questão financeira, mas sim foi comprado pelo Teu sangue, carmesim Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Ti, Senhor E aí, meu Deus, meu Pai, por termos nos tornado filhos de Deus, meu Deus e meu Pai, te pedimos que o Senhor venha direcionar nossos passos, porque o Pai Que é sempre o bom para os Teus filhos, meu Deus e meu Pai, venha encher a nossa vida, venha nos capacitar, Senhor, venha nos encher Senhor, venha nos restaurar, Senhor, estamos nesta campanha porque o Senhor pediu, Senhor, meu Deus, meu Pai, o Senhor sabe, Deus Que independente de placa, cor, religião, ministério, meu Deus, a minha vida, meu Deus, meu Pai, e a vida desta pessoa que está nesta campanha Somos dependentes de Ti, Senhor, meu Deus e meu Pai, a minha vida está em Tuas mãos, Senhor Senhor, estou aqui abrindo mão e espaços, às vezes, do tempo, da correria, para ter um momento contigo Meu Deus e meu Pai, para interceder por esse irmão, por essa irmã Porque esse é o papel, meu Deus e meu Pai, do verdadeiro cristão Esse é o papel, meu Deus, da igreja primitiva, Senhor Orar, interceder e buscar E deixar que o Senhor pelejará por nós E nós alegraremos porque o Senhor tem pelejas e vence todas as pelejas Senhor, meu Deus e meu Pai, nos ajuda a confiar em Ti Senhor, nos ajuda a descansar no Teu poder Descansar na Tua graça, na Tua comunhão Senhor, visita nossos vizinhos Visita nossas famílias Visita nossos patrãos Visita, Senhor, meu Deus e meu Pai, as empresas Visita, Senhor, esse empreendedor Senhor, meu Deus e meu Pai, que trabalha por conta Meu Deus e meu Pai, ou na base da rua Ou até mesmo na base externa de algum comércio Senhor, põe as Tuas mãos multiplicando, Senhor A necessidade dessa mulher, a necessidade desse homem Que está com as portas fechadas ao Deus E parece que não abre Senhor, aqui, Senhor, meu Deus e meu Pai Samuel não simboliza somente um filho físico, não Samuel simboliza, meu Deus e meu Pai A promessa que estamos aguardando nas Tuas mãos Que nós venhamos consagrar tudo a Ti, Senhor Desde o nosso levantar até o nosso deitar Que a nossa vida venha ser consagrada a Ti Meu Deus, livra-nos, meu Deus, do homem sanguinário Do homem violento, da bala perdida Livra-nos as vidas, Senhor, meu Deus De toda a maldade dos séculos do mal presente neste tempo Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda nossas crianças Meu Deus, tenha um grande livramento para nós Senhor, nossos filhos As crianças que estão prestes a nascer Com a mãe que está ali entre a vida e a morte Na sala do parto Meu Deus, meu Pai, celebra a vida, Senhor Por onde o Senhor passar Ah, Senhor, meu Deus, os Teus olhos são como chamas de fogo Que estão em todos os lugares Senhor, meu Deus, meu Pai, aniquila todo o mal Que vem contra a nossa casa Senhor, aniquila todo o mal que vem contra a nossa família Toda palavra contrária Tudo aquilo que vem contra as nossas vidas Meu Deus, meu Pai, olhos altivos Meu Deus, que vem para destruir nossa família Nosso matrimônio, nossa casa Que o Senhor venha quebrar pelo poder que é no Teu sangue Que o Senhor venha, meu Deus, meu Pai Restaurar a nossa fé E entender, meu Deus, meu Pai Que em toda via o Senhor deu o livre arbítrio Desde a sua criação, Senhor Meu Deus, meu Pai Quando houve ali aquela rebelião nos céus Ó Deus Meu Deus, o Senhor mostrando a Tua palavra Que Satanás se rebeliou E muitos foram enganados Mas também muitos quiseram ir Meu Deus, meu Pai Com entendimento Achando que iria ser igual ao Senhor Mas a Tua palavra diz que não A Deus igual ao Senhor E ao Teu trono não é compartilhado com ninguém Senhor, meu Deus, meu Pai Quantas pessoas querem ser enganadas Porque querem ser enganadas Quantas pessoas, meu Deus, meu Pai Estão vivendo no leito do sofrimento Quantas pessoas estão vivendo no sono da idolência Mais esperta a nossas vidas, Senhor Pra entender, meu Deus, meu Pai Que o Senhor não fez a gente Meu Deus, meu Pai Para sermos infelizes Meu Deus, meu Pai Aprisionados em regras Pelo contrário, o Senhor disse Se vós conheceres o meu nome Verdadeiramente serei livres Livres de todas as algemas Livres de todas as regras No qual, meu Deus, meu Pai Não são da Sua palavra Mas são de costumes Senhor, meu Deus, meu Pai Quantos crentes já não tem mais a Tua presença Mas vivem em costumes Achando que estão Te agradando Meu Deus e meu Pai Por boca Porque o coração está longe Senhor, nos ensina A ter comunhão contigo Andar contigo, Senhor Consagrar nossos passos a Ti, Senhor Quando a Tua palavra diz Para consagrarmos os nossos passos a Ti, Senhor É porque, meu Deus e meu Pai Tem muitas pessoas Meu Deus, que profanam o Seu nome Pela boca, Senhor Meu Deus e meu Pai Dizendo que são crentes São fervorosos Mas estão longe de Ti Ó, Senhor Não deixa nós sermos crentes julgadores Meu Deus, meu Pai Que não conhece ninguém Não sabe a história da vida da pessoa E fica julgando por um lado e por outro Senhor, o papel de juiz Está em Teu nome Está nas Tuas mãos Nos ensina a ser como aquele publicano Reconhecendo nossos pecados E dizendo Perdoa-nos, Senhor Porque nós também somos falhos Nós também somos pecadores Ó, Deus Tende misericórdia na nossa vida Nos ensina, Senhor A olhar nosso irmão Nossos vizinhos Com um olhar de amor Sem criticar Sem pisar Mas estender as mãos E ajudar Meu Deus, meu Pai Porque não adianta falar em línguas Falar em mistério E não tiver o amor A caridade Para ajudar daquele que está caído Senhor, nos ajuda Meu Deus, meu Pai Sermos pacificadores Nos ajuda a sermos Meu Deus, meu Pai Semblantes Meu Deus, meu Pai Imagem da Tua semelhança No qual o Senhor Meu Deus pregoava a verdade Por um momento Pelo ego humano A pessoa ficava pensativa Mas depois entendia Que o Senhor repreende O filho no qual o Senhor ama Senhor, nos ensina A pregar a Tua palavra Como ela prega, Senhor Como ela é, Senhor A Tua palavra Meu Deus, meu Pai E não aquilo Meu Deus Que nós achamos Porque achismo Nos últimos dias Tem quebrado, Senhor Corações de pessoas Achismo nos últimos dias Meu Deus, meu Pai De falsos profetas Tem distanciado pessoas Da Tua casa, Senhor Mas nos ensina, Senhor Meu Deus, meu Pai Temos uma palavra De edificação Uma palavra De consolação Uma palavra Até mesmo De exortação Mas, meu Deus Meu Pai Na base do entendimento, Senhor Que o Senhor Não veio, Senhor Para quebrar a lei Mas o Senhor Veio para cumprir E o Senhor É o Deus Tanto do começo Do mundo Como também No final Em que nós Venceremos Meu Deus E meu Pai Para que o Teu nome Venha ser glorificado Como diz a Tua palavra No princípio Não tinha nada Sobre a terra Mas o Teu Espírito Estava ali Movimentando Com o vento Movimentando Com o sopro De vida Meu Deus E o Senhor Viu que havia vida Entra Meu Deus Na vida Dessa mulher Meu Deus No qual os médicos Já disseram Que não tem mais vida Que nunca poderá Gerar vida, Senhor Meu Deus Toca, Senhor Confirma a Tua vitória Venha, Senhor Fazer uma transfusão De sangue Para essa pessoa Que está passando Por um momento difícil No qual precisa Todos os momentos Fazer meus diálios Oh, Deus Por favor Te pedimos Senhor Meu Deus Meu Pai Porque a Tua palavra Diz que nós Senhor Meu Deus Meu Pai Por Tua misericórdia Senhor Meu Deus Meu Pai Podemos pedir Tudo aquilo No qual nós pedimos A Ti Porque o Senhor Concederá a vitória Quantas pessoas Não recebem Porque não pedem Ou quantas pessoas Pedem mal E por isso não recebem Mas nos ensina A ter a sabedoria Do entendimento Meu Deus Para entender Que tudo Há um tempo E um modo E o sábio Na hora certa Entenderá Esse propósito Nos ensina A ser sábios Oh, Deus Nos ensina A ser cheios Nos ensina, Senhor Ter amor ao próximo Meu Pai Senhor Meu Deus Meu Pai Essa mulher Este homem Senhor Meu Deus Meu Pai Que estão Em prestes A separação Deus E o Senhor Sabe que Quem me segue Aqui no canal Sabe Meu Pai Que Meu Deus Meu Pai Na minha vida Eu passei sim Por uma separação Meu Deus Meu Pai Estou no segundo Casamento Sim Meu Deus As pessoas julgam E tudo mais Não é porque Eu passei Que todo mundo Tem que passar Senhor Meu Deus Todavia O Senhor Conhece meu coração E o Senhor Sabe Que todavia Eu preservo E entendo Senhor Que a Tua Fidelidade Meu Deus Meu Pai É por casos Meu Deus Meu Pai Que não tem solução Essa mulher Que está Meu Deus Meu Pai Discutindo Com Teu marido Este homem Que está discutindo Com Tua esposa Sem necessidade Por egoísmo Senhor Meu Deus Meu Deus Meu Pai Coloca A conciliação Neste casal Oh meu Deus Porque sabemos Que o que está aberto Senhor Para o divórcio É justamente Aquilo que põe As nossas vidas Em risco É justamente Aquilo Meu Deus Meu Pai Que é a prostituição Que é a dutério Que é a porfia Senhor Meu Deus Meu Pai Venha Senhor Jogar por terra Todo mal Senhor Que quer destruir As famílias Ah Senhor Porque o Senhor Conhece O Senhor sabe O Senhor Justifica Cada causa Mas eu estou orando Aqui por pessoas Meu Deus Que querem divorciar Sem situação Porque divórcio Meu Deus Meu Pai Sem motivo É pagação de preço Não deixe essa pessoa Desistir da família Não deixe essa pessoa Desistir da sua própria vida Meu Deus Quantos homens e mulheres Estão se suicidando Nesse exato momento Meu Deus Quantas mulheres e homens Meu Deus Por vergonha do divórcio Meu Deus Meu Pai E a sociedade Impondo Que estão pecando Por serem divorciados Estão se matando Meu Deus Mas mostra Senhor Que a Tua palavra É bem clara Em dizer Senhor Que tudo aquilo Que é por preservar As nossas vidas A lei Está a nosso favor Meu Deus Tende misericórdia Consagre Nossos passos A Ti Consagre Senhor A nossa vida A Ti Porque o Senhor Porque o Senhor Meu Deus Meu Pai Que colocamos tudo Nas Tuas mãos A minha vida Senhor Meu Deus Está nas Tuas mãos E o Senhor Sabe que em primeiro lugar Eu sempre coloquei o Senhor Meu Deus Meu Pai Tudo que eu faço Meu Deus Antes de fazer Eu leio a Tua palavra O Senhor O Senhor O Senhor Confirma E fala comigo Usando os santos Profetas E usando também A minha própria vida Porque aquele que tem compromisso Contigo Acredita Que o véu do templo Se rasgou Eu não preciso mais Correr atrás de profecia Porque quando dobramos os joelhos Temos intimidade contigo O Senhor Nos apresenta a nós Oh Espírito Santo Ajuda esta mulher Ajuda este homem Tem intimidade contigo Não Meu Deus Para aí Em questão de líderes Porque líderes São seres humanos Entendo que são falhos Podem cair em qualquer momento Mas nos ensina Senhor A ouvir a Tua voz Porque nenhuma palavra Que é lançada Na Tua boca Voltará vazia Pela contrária Cumprirá O que o Senhor Disse Aleluia Oh glória Deus Aleluia Meu Deus E meu Pai Vez por favor Senhor Jesus Eu peço sim Jesus Porque meu Deus Meu Pai Temos que ter educação As vezes Senhor Meu Deus Meu Pai Temos educação Com um homem estranho Com uma mulher estranha E meu Deus E queremos pronunciar O Senhor Como você Como uma pessoa estranha Senhor Pelo contrário O Senhor É Deus dos deuses E com educação Meu Deus Assim como pronunciamos Aos nossos pais físicos Temos que pronunciar A Ti também Por favor Senhor Haja ao nosso favor Haja a nossa vida Meu Deus Meu Pai Porque o Senhor Conhece Cada pessoa O Senhor Conhece Meu Deus Meu Pai Todas as bases Que enfrentaremos Esta criança Meu Deus Que está no Ofarnato Senhor Esquecida Que não vem Ninguém a adotá-la Meu Deus Meu Pai E ela chora Todos os dias Dizendo que está Orfã Sem pai Sem mãe Oh meu Deus Prepara um lar Para essa criança Meu Deus Meu Pai Que às vezes Está no esquecimento Da lei Da justiça Mas o Senhor Está vendo O chorinho dela Senhor Todos os dias Oh meu Deus Tende misericórdia Das nossas crianças Na escola Livra nossas vidas Livra a vida Dos nossos filhos Meu Deus Meu Pai De atentado Senhor Meu Deus Meu Pai Dá o grande livramento Confirma a Tua bênção Senhor Senhor Nos ensina A ter a nossa luz Meu Deus Todos os momentos Fervorosa Meu Deus Meu Pai Com azeite Para que nunca falta Meu Deus Meu Pai Um esplendor Da lamparina Onde estiver Senhor Como diz a Tua palavra Senhor Não pode se esconder Uma lamparina Meu Pai Porque aonde estiver Escura A lamparina Vai denunciar Senhor Nos ensina A ser crentes Que denunciam Senhor Denunciam Meu Deus Meu Pai As práticas mundanas Na oração Porque às vezes A justiça do homem Pode falhar Mas a Tua não falha Jesus Justifica A Tua igreja Jesus Justifica Este homem Justifica Essa mulher No qual O Senhor Às vezes Fisicamente Senhor Está perdido Mas o Senhor Pode mudar Essa história O Senhor O Senhor Pode mudar Essa vida Senhor Consegra Nossos passos Para que nós Venha cumprir O que Ana Disse aqui Senhor Dentro do templo O templo Não é somente A igreja Mas sim Somos nós Aonde estivermos Clamamos a Ti Senhor Eu acredito Confio Senhor Que ainda Consagraremos Senhor As nossas promessas Nas Tuas mãos E dizeremos O Senhor Ouviu a nossa oração Confirma A Tua vitória Jesus Para nossas vidas Senhor Para a glória Do Teu nome Em nome de Jesus Amém 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 queridos Fizemos mais um dia Nesta campanha Que Deus abençoe vocês Abençoe a sua casa Sua família Que o Espírito Santo Venha conceber Né A vitória Porque nós sabemos Que às vezes Nós não sabemos Expressar Mas o Espírito Santo Ele intercede Por nós Então Peça espaço Para o Espírito Santo Fala Senhor Eu sei que o Teu Espírito É Jesus Porque a Trindade Divina E na Trindade Divina Jesus disse Eu vou para o meu Pai Mas eu não vos deixarei Ófos Eu deixarei o meu Espírito Sobre vós E estarás com vocês Ou seja Quando nós vamos orar Nós temos que pedir Para o Espírito Santo Espírito Santo Intercer aquilo Que eu preciso Porque às vezes Nós vemos fisicamente A causa E colocamos na mão de Deus Só que lá no íntimo Da nossa alma Deus realmente sabe A nossa necessidade Precisão Não é necessidade Às vezes Nós precisamos de algo E vemos fisicamente Que precisamos Mas a nossa necessidade Quem suple É o nosso Pai Então fique tranquilo Porque a oração Ela é tão saudável Que Ou as nossas Precisões Ou as nossas necessidades O Senhor garante Que irá Supli-las Amém Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo